Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakalorif, novamente na Taverna da Norma, agora deu posse de arco e flechas, já pensei em uma estratégia para enfrentar os parasitas, montarei barricadas e atacarei a distância utilizando o arco e flechas, acompanhe comigo. Para construir a barricada, vou buscar caixas e barris, lembrei de um local que já tinha explorado, que posso encontrar o que necessito, é na torre Troll, próximo ao covil da aranha rainha, subi pela torre enfrentando os trolls, percebo que estou ficando mais hábil no combate dessas criaturas, mesmo assim, devo tomar cuidado para não enfrentar vários ao mesmo tempo, há muitos sinais de civilização humana nesta torre, sim, os trolls roubaram a aldeia, será que foi pelos túneis que acessaram no subsolo da academia, acredito que é a única forma, descobri isso pelo pedaço de papel, que continha escrito de maneira rudimentar o seguinte que quer dizer, roubamos muitas coisas da cidade dos humanos, mas eles nunca nos encontrarão. Após derrotar os trolls, coletei o barril e alguns gaveteiros e levei até o calabouço dos parasitas, foi muito trabalhoso, tive que arrastar praticamente por toda a ilha, no final já pareciam pesar toneladas, então, subi nos parasitas, comecei a montar a barricada, era muito perigoso montar, cada pedaço da barricada que montava, mais próximo eles chegavam, e após finalizar, percebi que ela funcionou perfeitamente, será que vai segurá-los pelo tempo suficiente, comecei a tirar as flechas, ainda estou aprendendo a usar o arco, consegui derrotar a primeira horda dessas parasitas, mesmo estando protegido pela barricada, foi muito difícil matá-los, então, desci para o próximo andar, outro local, brotando o gás venenoso do chão, apresentou os mesmos sintomas, porém dessa vez eu já sabia como me sentiria, com a mesma estratégia, montei a barricada, e consegui derrotar os parasitas, então me dirigi ao norte da caverna, e os corpos da tropa jazem putrefatos, por todos os cantos desse lugar, não consigo descrever o cheiro, só de lembrar meu estômago fica todo embrulhado, uma cena de terror, comecei a vasculhar os corpos, buscando alguma informação, pistas, ou algo útil, então encontrei uma chave de prata, onde será que posso utilizá-la, foi a única coisa que encontrei, desci para o próximo andar, onde um esqueleto morto vivo parecia guardar uma porta, enfrentei o esqueleto, e tentei abrir a porta, estava trancada, então, tentei usar a chave, e a porta abriu, logo à minha frente uma escada, eu a desci, então me deparo com uma sala vazia, com apenas uma porta, ela também está trancada, e a chave não funciona, fiquei frustrado, mas quando me virei, para verificar o restante da sala, vejo uma alavanca, atrás de um pilar, puxei a alavanca, e a porta abriu, vejo dois esqueletos mortos vivos, e um parasita, corri para a porta, onde apenas um deles poderia me atacar por vez, batalhamos, tive que usar algumas poções, até que consegui derrotá-las, encontrei o estranho portal, para onde isso vai parar, antes de entrar pelo portal, iniciei a verificar os corpos no chão, então, achei uma katana, e um capacete viking, ótimos equipamentos, a katana é muito melhor que a espada que estava utilizando, lembro então, do aventureiro que me contou sobre este lugar, e penso que, mesmo bem equipados, os dois melhores homens da tropa não resistiram aos inimigos, então, escuto grunitos do outro lado de uma parede, e percebo uma rachadura na parede, me aproximo, e pela rachadura avisto uma espécie de zumbi morto-vivo, e corpos putrefatos espalhados pelo chão, será que é uma criatura forte? talvez eu possa derrubar essa parede, lembrei de um relatório que encontrei no laboratório da academia, que diz que misturando a urina troll e um vapor suforoso, acontece uma explosão, que pode até destruir uma parede, se eu encontrar esses ingredientes, tentarei destruir esta parede, e enfrentar esta besta, finalmente, me concentrei no portal, respirei fundo, e passei por ele, e pensei novamente, que cru não me proteja, estranhamente apenas fui parar do outro lado da sala, será que o portal está estragado? será que ele já levou para outro lugar? como podemos consertá-lo? o que você acha? foram muitas descobertas nesta aventura, deixem um recado, me mandem uma carta, vamos discutir e explorar tudo isso juntos, se você está gostando dos diários de Zakaloref, vou deixar uma dica, no canto direito, você consegue um link mágico para acompanhá-lo, ah, e não esqueça da Tinkerbell,